Suca Toma Vem na punta Cega a coluna Dois tem noção Vai se tratar Porque agora aqui Já não tem perdão Sai, sai, sai Vai, vai, vai Já não vai dar mais Ontem você me negou Hoje queres meu amor Saiba que a filha andou Vais ter que ir lá atrás Procurar outro amor Ontem você me negou Hoje queres meu amor Saiba que a filha andou Vais ter que ir lá atrás Procurar outro amor Chupa dedo Agora chupa dedo 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 Oh, nananana O que fizeste não merece meu perdão Oh, nananana Pode dizer porque aqui não vai estar não Lembro que já me disseram aqui Não presta Hoje não quero mais saber de ti Vai, vai, vai Agora tá chorando Tá chorando Agora tá chorando Tá chorando Ontem você me negou Hoje queres meu amor Saiba que a filha andou Saiba que a filha andou Vais ter que ir lá atrás Procurar outro amor Ontem você me negou Ontem você me negou Hoje queres meu amor Saiba que a filha andou Vais ter que ir lá atrás Procurar outro amor Chupa dedo Agora chupa dedo Chupa dedo Agora chupa dedo Chupa dedo Agora chupa dedo Chupa dedo, agora chupa dedo Chupa dedo, agora chupa dedo Chupa dedo, agora chupa dedo